Para estudar os filhos, resolvi vir pra cidade Aqui é tão diferente, esta é a realidade Não vi mais a minha roça, me dá uma grande saudade Vejo jovens se drogando, os bandidos estão matando Sem nenhuma piedade Aqui é só sofrimento, nada está dando certo Eu compro a água que bebo, eu me sinto no deserto Meus vizinhos são estranhos, e nem que me passa perto Vivo no fogo cerrado, pisando em campo minado Sobrevive o mais esperto Não vejo a lua nascer, e nem o sol quando entra Eu vivo aqui trancado, nesta cidade cinzenta É uma saudade doída, que a gente não aguenta Ah, é tudo mais tranquilo, só ouço cantar dos grilos Quando as noites se esquenta Que saudade lá da roça, se voltasse o passado Beber a roça de milho, e o arroz ao no banhado Ver o meu cachorro norte, correndo atrás do gado Não vi mais galo cantando, e a boiada ruminando Não vivo mais sossegado Quero voltar pro sertão Oh meu Deus que desespero Eu chego até sonhar Com meus velhos companheiros Me ajuda meu Senhor Meu grande Pai verdadeiro Já não sei mais o que faz Volta eu não posso mais Acabou o meu dinheiro